Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Inside Games de Brasília. Procurando alguma carta específica de Magic the Gathering e não está encontrando? Você já ouviu falar ou conhece a loja Inside Games? Lá tem um amplo estoque de Magic the Gathering com cartas de vários formatos, desde Commander, Pauper, Modern, Legacy, Pioneer, de todos os formatos. Lá você encontra cartas. Se é de Brasília ou região, não se esqueça de conferir a agenda semanal da loja Inside Games. Todos os dias tem um campeonato diferente esperando para vocês. Inside Games, a sua loja de jogos e Magic de Brasília. Beleza, galera? Estamos aqui na nossa terceira rodada jogando de Five Colors Humans. Record de atual 1-1. Vamos ver aí como que nós vamos se sair. Aí, boa. Sinusica, a mão está boa. Sinusica, a mão está topperson, na verdade. Sinusica, o Martinez, ó. Choro. Exclamação, choro para o Martinez aí. Concordo. Experimento 1. Aí depois a gente vai fazer o experimento 2 e o experimento 3. Uma coisa que eu sinto falta nesse Humans aqui do Pioneer é... Drop 1, né? A gente não tem a Novo Hierarca que acelera o nosso game igual é no Modern, mas ao mesmo tempo a gente bate, né? Com ela, com o Exaltado e tal. Meu Deus, de novo isso? Por que isso só acontece comigo? Poxa, Arena, de novo, cara? Poxa, 4 lentes. Exatamente. Só que no caso aqui é 0 lentes. Mano, eu vou... guardar essa talha. Poxa, esse áudio é genial, ué. É mesmo. Ai, véi. Vamos bater 2. Ó o campeão da paróquia aí, ó. Uma mana. Fiz o meu humano. Ficou 2-2 batendo, pô. É campeão da paróquia. Mudou de nome. Inclusive, eu nem lembrava que esse bicho é humano, pô. Isso aqui foi desenterrado do fundo do baú, véi. Ele tá jogando com um deck. Eu já joguei na live aqui contra ele. Ele tá jogando, gente, com aquele deck de maravilha lá que faz o Lamog. Eu espero que não dê nem tempo. Famoso, não dá nem estia. Não vamos dar nem estia pra um cara desse. só um. Descer ele a porrada. Sete. Sete. Na volta a gente bate. Três. Seis. Sete. Oito, nove, dez. Bate dez na volta, hein. Acho que dá, hein. Acho que a gente consegue ganhar do cara antes dele respirar aí. Beleza. Ele quer combar na volta. Então, aqui, mano, como o letal é indiferente, né? Vamos bater e passar, né? Será que eu consigo achar um letal fazendo um company? não, né? Pra eu achar um letal fazendo um company, teria que ser o quê? Teria que ser uma talha e uma antes rider. Muito difícil, muito improvável, pô. É, o rider mais talha é muito improvável, pô. Vamos bater sete e passar. Se o cara combar na volta, ele combou, velho. Kudro mais rider. Também pode ser. Mas rider só tem três no deck. Já tem um na mesa. Reydani. Reydani mais... Não, não é. Nem Reydani mais pump não é. Porque Reydani não vai bater, vai colocar o mano 1 barra 1. O mano vai ficar 2-2 no máximo. É. Não, então eu vou passar, pô. Vou passar. Se eu perder, o que eu acho difícil, claro. É, pode ser, Chico. Pode ser o Marvel pra alguém. Também. Ao invés de ser o Marvel pra Ulamog. Né? Não, se for pra Ulamog, eu ganho, né? Tem que ser pra Uguim. Tem que ser maravilha pra Uguim aqui. Edelwork Marvel, beleza. Bora. Tem que ser pra Uguim. Se não achou Uguim, GG. GG. Parece eu jogando, pô. Pô, esse Marvel foi top, hein? Caraca, mano. mano. Ai, véi. 4, 8, 9, 10, é. GG. GG's! 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 RIP in peace! Boa! Bora colocar esse bicho aqui, colocar esse aqui, que impede o cara de combar. Combal, não. Combal, não. Não é pra tanto. E um absente, caso ele come pra Uguim. Então, seis cartinhas, né? Seis cartinhas. Vamos deixar só dois Reflector Mage pra dar no... É the turn lá, no bichinho lá. O que mais? Tirar um Adeline. Dois Lunarca. Tirar um Lunarca. Tirar os Lunarca, mano. Lunarca eu só gosto em match de atrito, match de criaturinha. Salve, salve, ô louro! Elayá, Elayá! Já estamos aqui no Elayá, já. Cambol, acho que não, né, mano? Pelo menos na... Na Dral, não. 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 É, o PV, boa. PV também. Tirar o General. Tirar um Company, não. Pronto. Bora! Boa, boa! Ah, não. Tá aqui a terceira Land. Achei. Ah, moleque. Eita, mão boa! Mão boa, mão boa. Gostei, gostei, gostei. Se ele errar a maravilha... O ruim do Liberator. Real. Human. Humano. Vamos fazer o nosso campeão da paróquia aqui, ó. Campeão da paróquia do Pioneer. Conhece? Cara, ô louro, eu fiz uma gameplay de Hot Wheels. Eu fiz de Abzan e fiz de Esper. Cara, eu não gostei. Não vou dizer que o deck é ruim. Eu vou dizer que eu não gostei. Que é quase a mesma coisa? Não, né, não. Mentira, o deck é bom. A galera faz resultado. Quem não faz, sou eu. Então, sim. Vamos fazer o Liberator. Bater dois. Nem precisa, na real, né? Só passar. Ah, sim, é justo. Storm no Pauper era bom e eu odiei jogar com deck. Que é... Não, mas, ô louro, o... Eu acho, é porque, assim, na real mesmo, minha opinião sobre qualquer Hot Wheels é o seguinte. Você vai pagar três manas pra fazer uma criatura 4 barra 3, que é muito frágil dentro do formato, sabe? Que você ainda pode sofrer pra vários outros aspectos, sabe? Então, eu não gosto. Branco. Pra mim, a melhor versão de Hot Wheels é uma versão que ganhou o Pioneer Royale, né? Ganhou um dos Pioneer Royales, que foi uma versão de Hot Wheels que... Era uma versão de Hot Wheels que tinha um plano bem legal com Green Flayer, saca? Com algumas paradas assim. Interessante, eu achei. Eu achei legal essa ideia. Bater não vai, tá de boa. Vamos bater. Rapaz, assim... Tô tentando evitar a reclamação, mas... Quando der, oito é oitenta, né? Também. É, porque Green Flayer é a Carta de Médica, exatamente. Bom, ele é bom. O Green Flayer, o Regisauro é bom, entendeu? Então, quando você tem essa estratégia como plano B, eu gosto, entendeu, do deck. Vamos tomar uma nula? Tem a nula no deck? Se tiver, tem, né? Tem, não. Bora. Vamos lá esse bicho e vamos lá o... O Atune. Sei lá o que ele pode fazer. Beleza. A Thalia cresceu. O experimento também. Mano. A gente só ganha isso que a gente joga, pô. Pelo menos aqui eu consegui jogar, né? Mano, isso aqui foi minha mão inicial, pô. Use, a Thalia, o Collected e o Liberator, pô. Eu só comprei terreno o resto do jogo todo, pô. Ganhamos, ganhamos. Mas, caraca, vem com você, velho. É, galera, estamos 2-1 jogando de Five Colors Humans, pessoal. Galera do YouTube, não se esqueçam de dar aquele joinha, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui, pessoal. Então, falows, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.